Mais de 1.100 dólares aqui no CSGO.net Salve rapaziada, aqui o Nunes dessa vez galera Estou aqui no CSGO.net com mais de 1.100 dólares aqui no site E hoje a gente vai abrir muitas caixinhas aqui no CSGO.net E qual que é a ideia do vídeo? Hoje eu vou abrir caixinhas de luva e também vou abrir caixinhas de faca aqui no CSGO.net A caixa de luva custando mais de 200 dólares E a caixinha de faca custa 159 dólares, cara E hoje a gente só vai abrir essas caixinhas E se você também quer depositar aqui no site pra abrir algumas caixas Pra retirar alguma skin nova pro seu inventário É muito simples, cara, pra você depositar aqui no site Entra aqui no CSGO.net e depois clica aqui no verdinho Vai abrir essa aba aqui no site Por método padrão você consegue depositar por cartão de crédito E também pelas suas skins, beleza? Clicando aqui em código promocional você vem aqui e digita Ninja16, velho, que vai te dar 25% de saldo a mais aqui no site Totalmente de graça Qualquer valor que você for depositar Você vai ganhar 25% a mais, beleza? Agora, se você quer depositar por boleto, cara Clica em vias de 2 API Opção boleto Digita Ninja16 E embaixo coloca o valor que você quiser Fechou? Pode botar 1 dólar, 2 dólares, 50, 100 dólares Mano, o valor que você quiser o site aceita Depois é só clicar aqui no azulzinho Que o site vai gerar um boleto e é só você pagar E cara, se você utilizar o Ninja16 Você ganha um brinde de 10 reais Como é que você faz pra ganhar? Simples, utilizou o Ninja16 Preenche o formulário aqui da descrição Do sorteio de uma WP Headline de 150 reais E para os 150 primeiros formulários Eu tô mandando uma WP Warm God de 10 reais Ou seja, velho Mano, é vantagem utilizar o Ninja16 Que você participa ali no sorteio de uma WP Headline E ainda ganha uma WP Warm God de 10 reais Caso seja um dos 150 primeiros, fechou? Então vamos que vamos, mano 1.100 dólares pra gente gastar aqui no site Já vou começar aqui logo de cara Abrindo 2 caixinhas de faca Bem tranquilo, rapaziada 2 caixinhas de faca Mais de 300 dólares que a gente gastou Vamos ver o que que vem pra gente aqui logo de cara, velho Tamo com 840 dólares ainda Meu Deus Já veio logo uma M9 Autotronic Que 344 dólares Começamos num lucro absurdo aqui no site Já deu 400 dólares pra gente Agora eu vou alternar Eu vou pra caixa de luva, rapaziada Partiu caixa de luva Vou abrir caixinha de luva aqui no site Também vou abrir duas Porque depois eu quero abrir mais algumas caixinhas de faca, velho Então vou abrir duas caixinhas de luva só Se vocês viram alguma luva maneira Posso ser até retirando pro meu inventário, velho Vamos ver, rapaziada Já veio uma bronzer de uma com mais Não sei o valor delas 284 Deu muito bom Mas a outra veio 110 dólares só, velho Coisa que não foi bom Deu 395 Gostamos 458 Acho que eu vou abrir mais uma só, velho Vou dar mais uma chance Pra essa caixinha de luva aqui no site Vou abrir mais uma caixinha Vamos ver, rapaziada Hum... Mano, essa luva torto aí Hum... Vai vir uma guerrilha Essa aí é muito barata 212 dólares Até que deu bom Beleza, então Vou vender isso daqui Tô com 367 Eu vou abrir duas caixinhas de faca Mas dá nem um knife Tá 149 dólares 149 dólares essa caixa aqui Eu vou ver... Então vou aproveitar pra abrir duas Que essa caixa que tá baratinha, mano Será que vem uma classe? Uma nômade? Nômade é maneira, hein, velho Será, rapaziada? Ó, viu duas talas, mano Interessante Mas duas talas que não pagam nada, velho Então o que que eu vou fazer, velho? Vou vender essas duas caixinhas E vou abrir duas caixinhas de faca Normal, velho 159 dólares Vamos abrir duas, rapaziada Mano, passou uma caramete Marble Feige ali Hum... Veio outra M9 pra gente Outro lucraço pra gente Aqui no site Excelente Deu 418 dólares No meu inventário, rapaziada Eu botei 1215 Cara, já tô num lucro muito absurdo Aqui no site 1239 O que que eu vou fazer agora, velho? Vou abrir quatro caixinhas de faca 636 dólares Que eu vou gastar Mano, agora eu gastei grana, velho Agora... Tá, deu... Deu nervoso Hum... Cara, podia ter ficado, velho Pelo menos era uma M9 case Ah, não, velho Deu bom pra caramba, velho Bury Tag Truth é muito caro, mano Pra mim era papo de 120 dólares, mano Mano, 226 Deu 695 E a gente gastou Eu acho que 636, mano Eu vou abrir mais três caixinhas Excelente, rapaziada Excelente, mano Vou abrir mais três Pra ver o que que vem Pra gente aqui de bom Que era muito macarambite nova, velho Ou alguma coisa assim Vem macarambite, mas não me interessa, velho Poderia ter passado Que ele seria muito melhor Deu... Nossa, velho Deu vindo demais isso daqui, rapaziada Sobrou 126 dólares, cara O que que eu vou fazer? Eu vou abrir pontos bônus, rapaziada Tem um... Vou abrir uma caixinha do device Aqui em pontos bônus Que vai que eu ganho alguma skin da hora aqui, né, velho Macarambite Ou algo assim Ai, parada de Go Blaze, mano Ai, quase que a gente ganhou uma de Go Blaze, cara O que que eu vou fazer, velho? Com esses 126 dólares Eu vou abrir quatro Lula Molusca E vou fazer um contratão, velho O de 82 dólares Não deu muito bom pra gente Vou fazer um contratão com esses cinco itens Contrato de 90 dólares Bem baratinho Veio 164, mano Vi uma canabite Boy of Flores Excelente E no meu inventário eu vou ter o que, rapaziada 1415 dólares, cara Nenhuma faca daqui, rapaziada Me interessa, cara Que eu gosto de faca Doppler Eu gosto de faca Fade Marvel Fade Ou Casey Harned, velho São as minhas preferências E eu não ganhei nenhuma desse tipo Então o que que eu vou fazer, cara? Eu vou abrir uma caixinha dessa aqui Business Pra gente Ver o que que vem pra gente, né, cara Vai ter Tem faca Doppler aqui Não, tem uma Crimson Web, velho Crimson Web me interessa bastante, cara Vem uma glockzinha Waterlamton Cara, se vir A Factory New Posso até solicitar pra mim 14 dólares Vamos dar uma olhada No estado dessa glockzinha É... Waterlamton Bom, rapaziada Pelo que eu tô vendo aqui Mas tá a Trackfield Tested, velho A Factory New É... Teria que vir uns 10 dólares Pra mim ser uma Factory New Então o que que eu vou fazer, rapaziadinha Eu vou finalizar o vídeo por aqui A gente abriu muitas e muitas Caixas de faca e de luva Mano, a gente começou com 1100 Então terminando com 1430 Mais de 300 dólares de lucro Ou seja Ou quase 300 dólares de lucro E se lente, rapaziada Então é isso aí O videozinho vai ficando por aqui Tamo ele junto Valeu Fui! Fui!